Meu nome é Vanessa e hoje eu gostaria de compartilhar uma experiência que tive com vocês. Durante o percurso da minha vida eu percebi em mim uma dificuldade em lidar com as minhas emoções. Eu tinha sentimentos desproporcionais à situação. Então o que que eu fiz? Eu procurei aprender sobre tudo o que eu sentia, mas mesmo sabendo o que eu deveria fazer eu não conseguia colocar em prática. Com o sistema de melhoria constante eu pude descobrir o real motivo que estava por trás dessa dificuldade em lidar com as minhas emoções. Apliquei o que aprendi, dissolvi as emoções negativas e tenho tido muitos ganhos tanto na área profissional como na área pessoal. O mais interessante desse sistema é que você pode usar para tudo. Eu uso para prática de exercício físico, para fechar a boca, para trabalho, para assuntos pessoais, para amizade, eu uso ele em todas as áreas. Confesso que quando eu tive contato com o sistema eu achei o valor um tanto elevado, mas logo que tive contato com os ganhos eu percebi que era um valor irrisório e que era o melhor investimento que eu já tinha feito na minha vida. Eu acredito que o segredo da felicidade ele provém do autoconhecimento, pois somente a gente sabendo o que realmente é importante que a gente tenha a oportunidade de alinhar a nossa vida atual com o que é importante para a gente. Por isso eu super indico o sistema de melhoria constante. indico o sistema de melhoria constante. E aí indico o que a gente olha a dele é minha habilidade de alinhar. Obrigado.